E oza unitas bem-vindos ao laboratório bem-vindos a mais um acerto crítico como vocês sabem a série do acerto crítica uma série aonde eu não utilizo roteiro provavelmente me perco muito é uma série crítica também né bom meus amigos hoje eu quero conversar novamente com vocês sobre o sistema ranqueado porque tem muita gente me mandando mensagem sobre sistema ranqueado no Twitter tem muitas pessoas me marcando em coisas no Twitter tem muitas pessoas perguntando coisas e no final do ano passado eu acho que foi até no último dia do ano passado que eu fiz esse vídeo eu fiz um acerto crítico falando para vocês sobre como ia ser o sistema ranqueado desse ano e que vocês iam se decepcionar demais que vocês iam achar que deu uma porcaria e bom de fato muitas pessoas estão decepcionadas muitas pessoas estão criticando o sistema da Riot muitas pessoas estão se perguntando por que que ele tá desse jeito então vamos lá se eu gostei é muito importante deixa ele no começo do vídeo e se inscreve no canal também hein a gente lança vídeo aqui todos os dias dois vídeos por dia às vezes mais eu tô lançando vídeos em tempo real saiu vídeo de notícia vai sair aqui no laborator logo em sequência e tem muita coisa ainda para gente ver essa semana essa semana vai ter o rework do ramos vai ter novidades em relação aos lores do jogo e provavelmente alguma data mais aí sobre o adrift beleza então vamos lá o que que tá acontecendo com a comunidade a Riot nessa temporada nessa pré-temporada ela resolveu abandonar as melhores de três completamente então a Riot removeu as melhores de três ou seja uma coisa maravilhosa você consegue pegar 100 pontos de liga você não tem que ficar fazendo três partidas para você passar para a próxima liga algo que já acontecia nas melhores de 10 porque quando você tá jogando a sua melhor de 10 você tá no prata 4 você ganha duas partidas você sobe para o prata 2 e assim vai indo né então a Riot removeu as melhores de três muita gente achou que ia ser maravilhoso que tal só que a Riot ela pensou o seguinte poxa mas a gente remover as melhores de três pode ser que jogadores que peguem streaks de vitória eles subam de liga muito rápido e a gente não quer que isso aconteça a gente quer que as pessoas continuem jogando por quê porque o sistema ranqueado do League of Legends ele é uma propaganda gigantesca para o League of Legends muitas pessoas gostam da história do League of Legends gostam de comprar skins para o League of Legends e gostam de continuar jogando mas o que mantém essas pessoas jogando é o sonho de se tornar ouro ou diamante ou qualquer liga acima e pelo tempo que você estiver jogando ranqueado você vai continuar jogando League of Legends obviamente então a Riot acredita que se for muito rápido a sua subida por exemplo você chegou e pegou ouro você conquistou o que você queria você vai parar de jogar League of Legends você não vai jogar mais normal game você não vai jogar mais é ranqueado você você não vai jogar mais flex você não vai jogar com os amigos você vai abandonar o game então a Riot quer que isso demore bastante que aquelas pessoas elas demorem muito tempo para atingir as ligas desejadas porque assim elas passam mais tempo jogando o loL porque aquilo né muita gente pega diamante e abandona o jogo porque chegou no diamante era o tanto que eles queriam chegar né são poucos jogadores que tem culhão para conseguir jogar milhares de partidas e chegar no desafiante ou continuar subindo além disso né então a imensa maioria é jogadores casuais que tem sonhos em pegar ouro por exemplo né e esses jogadores passam muito tempo se dedicando ao jogo e a Riot dificulta cada vez mais isso para que vocês passem mais tempo jogando basicamente então quando a Riot removeu o melhor de três que é uma coisa que a gente vem cobrando da empresa milhares de anos eles pensaram poxa mas agora vai ser fácil para eles conseguirem pegar o ouro então a gente tem que diminuir um pouco a velocidade dessa subida então a Riot a Riot diminuiu drasticamente a subida agora em vez de você passar três ou quatro partidas para você sair de um tiro ou seja sair do tiro 4 para o 3 agora você precisa de 4 5 6 7 partidas ou até mais partidas do que isso como ainda está muito cedo na temporada os MMRs ainda não acertaram então a gente não sabe exatamente quantas partidas você vai precisar para você subir mas em geral subir umas duas ou três partidas aí então League of Last se tornou um jogo muito mais de grind né que você tem que ficar jogando 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 do que você realmente jogar e sentir que você tá jogando bem você tá sendo recompensado por isso né e a Riot ela sabe disso a Riot já viu várias críticas em relação a isso e eu não sei qual é o próximo passo em relação ao sistema ranqueado porque cada vez ele se torna mais grind né agora o ponto é o sistema ranqueado de League of Legends ele além de tá mais mais difícil de subir ele também se tornou um lugar cheio de escândalos e também vários exposos de yellow boosting de win trading e isso já tava acontecendo ano passado tá já tinha várias equipes né que estavam fazendo win trading ou seja você entra numa partida de madrugada caiu com seu amigo aí você fita a partida por causa de alguma coisa sei lá ele vai te fornecer um dinheiro para você quitar dessa partida você vai ganhar algum prestígio você vai ganhar alguma oportunidade uma divulgação e muitos jogadores acabam fazendo win trading de verdade inclusive muita gente ficou discutindo esse win trading no final da temporada quando o geomago tava tentando subir muitas pessoas disseram que as pessoas estavam entregando as partidas para o geomago conseguir subir enquanto o cara que tava em segundo lugar né tentando também subir ficar em primeiro eles estavam trolando a partida desse cara porque eles não gostavam dele então tipo nas ligas baixas no prata não faz diferença mas os níveis altos faz porque são poucos jogadores então é muito fácil você você por exemplo cair várias vezes no mesmo dia com o mesmo jogador porque você tem sei lá 200 desafiantes então se você for jogar apenas com desafiantes é muito fácil você cair com o outro então no caso muitas pessoas falaram ah mas a galera não gosta do segundo lugar então eles vão trolar o segundo lugar para ele não ter oportunidade de ficar em primeiro enquanto o geomago né a galera queria muito que ele fosse para primeiro lugar e ficaram trolando partidas embora que eu já fiz um vídeo falando sobre isso eu acho que isso não tira o mérito do geomago porque ele não tem culpa disso ele simplesmente estava jogando e as pessoas compraram né a ideia de que ele merecia ser o primeiro lugar as pessoas queriam que ele chegasse o primeiro lugar e depositaram nele essa expectativa mas se não bastasse esses casos de win trading ou elo boosting que até agora a Riot não banem né porque tem várias pessoas que entram na conta de outras pessoas ou ajudam com duo coisas do tempo para subir de liga a Riot também tá sofrendo agora denúncias de escândalos de exploit então tá rolando um exploit aí que vai fazer seis meses que tá acontecendo que basicamente você entra numa partida você cria essa partida né custo e aí você chama seus amigos para ela você dá play essa partida conta como ranqueado então quando as pessoas do ranqueado é que estão na liga alta com 100% de taxa de vitória pegando 168 de faça de que o por exemplo por partir da partidas que duram 10 ou 5 minutos que ganhou 50 partidas em sequência chegou no mestre grau mestre quantas dessas pessoas não são essas pessoas que estão abusando desse sistema ainda mais agora no começo de temporada e a Riot não se posicionou em relação a isso a Riot não falou nada em relação a isso então a gente tem uma situação desconfortável onde quem tá em rai ela hoje em dia são poucos né que são realmente jogadores jogadores bons jogadores que estão se esforçando jogadores que querem tá lá para ser lá desenvolver seu nível desenvolver o nível do servidor e a maior parte é script é hacker é gente que tá utilizando exploit a gente que tá fazendo ela o boosting então você tem uma situação muito desconfortável agora com sistema ranqueado do lobo porque ao invés da Riot pegar e resolver esses problemas né no nível mais alto do servidor a Riot ela tá fazendo limitações para que as pessoas tenham mais dificuldade oportunidade ainda de conseguirem subir então mais do que nunca League of Legends deixou de recompensar os jogadores que jogam realmente bem então eu sempre vejo né as pessoas vindo falar aqui para mim por que você não pega e volta a jogar e chega e sobe de liga e coisa do tipo tipo eu jogo muito Legends of Uniterra eu jogo muito TFT eu gosto muito desses jogos são jogos que eu realmente curto bastante e eu já joguei muitos outros jogos também que não são League of Legends como por exemplo Starcraft e cara vendo os sistemas ranqueados desses jogos inclusive os da própria Riot né como por exemplo Valorant esses sistemas eles recompensam muito mais o jogador que joga bem saca enquanto League of Legends parece que ele não recompensa o jogador que joga bem ele recompensa o jogador que fica jogando várias vezes porque é isso que a Riot quer a Riot quer que você fique jogando 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 para você continuar engajando com o jogo e dando dinheiro para ela basicamente isso é uma coisa meio estranha porque League of Legends já foi bom no passado sabe antigamente o League of Legends ele tinha um sistema melhor melhor do que ele tá hoje parece que todas as coisas que a Riot fez para tentar entre aspas melhorar o sistema ela piorou drasticamente o sistema mas aí também calha com o League of Legends é um jogo de 10 anos e tá além disso já né o League of Legends tem 11 anos tá indo para o 12º ano de vida e pode ser que a Riot esteja pensando né que League of Legends já deu o que tinha que dar League of Legends já deu o seu dinheiro já deu o seu alcance e agora eles vão explorar 100% disso né que League of Legends trouxe para ela para tentar dar hype aí nesses novos jogos esses jogos que vão substituir o League of Legends ao longo dos próximos anos seja o MMORPG do League of Legends né porque eles estão estourando cara com as histórias do jogo assim tá muito incrível as coisas que eles estão fazendo tá sendo um bagulho bem legal as animações os clipes e tals e eles vão fazer esses desenvolvimentos para explorar isso em outros jogos né sejam os jogos do Riot Forge que são o single player ou o MMORPG deles assim como também o jogo de cartas do League of Legends ou o jogo de luta que a gente ainda não sabe muito sobre então a Riot parece que tá meio que caminhando para isso né então a Riot ainda é uma empresa que faz um desenvolvimento legal porque os outros jogos delas são muito bons mas parece que League of Legends foi meio que deixado de lado sabe eu não sei se você sente a mesma coisa mas eu sinto como se o League of Legends né ele eu tinha medo que isso acontecesse inclusive que League of Legends ele começou a ficar num bastidor saca dentro da Riot como se a Riot tivesse agora planos para fazer coisas melhores e mais interessantes e o que eles já tinham de bom eles mantém o máximo possível eles fazem o mínimo possível para ficar do jeito que tá sabe e para continuar crescendo fazem as skins que é o que sustenta a empresa no geral e cara bom eu acho que isso é meio inevitável vindo de uma empresa né que antigamente ela cuidava apenas de um jogo League of Legends por muitos anos foi o jogo da Riot e agora só em 2020 né que a Riot começou a lançar outros jogos outros projetos e coisas do tipo então só a partir daí que a Riot realmente começou a expandir e eu gosto muito da Riot eu acho muito legal a forma que a Riot trabalha as coisas dela só fico triste mesmo que eles estão deixando o lolzinho meio que de lado né tanto que League of Legends caiu bastante nessa pré-temporada a gente tava na expectativa que a pré-temporada fosse algo incrível e no final das contas parece que ele engessou mais ainda League of Legends que já tava ficando engessado né e visto que a Riot tem trocado o seu desenvolvedor-chefe de tempos em tempos a gente não consegue mais seguir um passo agora você tem um novo desenvolvedor aí cuidando do time de Summoner Rift a gente teve ó o Ghost Crawler por 4 anos depois o Meddler por 1 ano o Scruff por 1 ano e agora o Gevon entrou no lugar e como que vai ser o desenvolvimento do Gevon? o que que ele vai priorizar, o que que ele não vai priorizar? vai ser mais do mesmo? vai ser coisas novas? vai ser algo mais Ghost Crawler ou mais Meddler? qual vai ser a pegada desse ano de League of Legends? a gente não tem informações sobre isso mas enquanto isso o Wide Rift tá indo muito bem o Valorant tá indo muito bem o Legends of Runeterra embora seja jogo de cartas também tá indo muito bem e a gente tá indo no hype pros próximos projetos da empresa bom, então é isso clã muito obrigado por assistir esse vídeo muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê depois um grande beijo, 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 um